Oi gente, tudo bom? Então hoje o vídeo é de favoritos, favoritos mês de janeiro e eu tô muito ansiosa e animada pra fazer esse vídeo porque tem vários produtos legais pra quem não sabe eu fui agir em dezembro, fui pro Chile e eu trouxe vários produtinhos, fiz várias comprinhas então janeiro foi mês tipo de testar, de encontrar produtos novos, legais e estou super animada pra falar com vocês sobre esses produtos eu tô tipo morrendo de calor, muito mesmo então se eu estiver suando aqui, vocês por favor não reparem, tá? Bom, de cabelo eu tenho esse produto aqui, o da Treceme eu tô usando tipo muito e esse levinho da Lovell, que eu também tô usando muito esse aqui eu trouxe lá do Chile e ele é um termoprotetor e ele é próprio pra cachos pra você, um termoprotetor pra você fazer cachos mas eu tô gostando dele de lavar o meu cabelo, passar o levinho e dar uma espirrada dele porque ele é tipo uma colinha e ele deixa o cabelo super... como eu tenho cabelo muito escorrido, então se eu pegar e esguichar ele e dar uma armada no meu cabelo meu cabelo não fica tão liso e escorrido, fica bem mais armado, bem mais no lugar do jeito que eu quero eu consigo mexer no meu cabelo como eu quero então eu tô gostando muito desse termoprotetor e eu não tinha nenhum, então eu tô usando muito esses dois depois que eu saio do banho, que meu cabelo tá molhado, eu passo eles, então eu tô amando vou falar de perfume que... ai meu Deus, eu sou uma pessoa muito difícil com perfume porque dependendo do cheiro ataca muito meu estômago, meu fígado, eu fico com muita dor de cabeça então eu só usava um perfume na minha vida e era muito difícil achar um perfume que funcionava comigo às vezes o cheiro era incrível, mas não funcionava então eu tô tomando um banho disso, que é o Vitória Secrets, o Secret Charme que é um body splash, que é tipo uma colônia, não é um perfume pra... é mais levinho e é excelente pro verão, porque esse não fica melecado de perfume mas ele também é ruim em um certo ponto, porque o cheiro dele não dura tanto não é uma essência assim que fica em você o resto do dia então eu só, tipo, tomo banho dele, dou várias espirradas assim e eu tô gostando muito de misturar esses dois aqui o Rona & Love da Marc Jacobs, que é um perfume já então eu dou várias espirradas desse eu uso também ele como desodorante, coloco na axila também e espiro também, uso uns três do Marc Jacobs e eu tô amando, eu uso os dois separados, mas também uso eles juntos então eles têm sido meus queridinhos e o Marc Jacobs, pra quem tá usando só um mês, ele já tá, tipo, acabando e esse aqui é o tamanho Travel, ele é bem maior, o tamanho original dele e eu estou com medo de acabar com o Marc Jacobs, porque aqui no Brasil é muito caro mas é perfeito esse cheiro ele tem um cheiro muito de verão, um cheiro muito leve não faz mal pra mim, não me dá dor de cabeça enfim, então eu tô amando esses dois, tô tomando, tipo, banho deles esse mês bom, agora eu vou falar um pouco de pele é um produto, vocês sabem, que eu gosto muito de fazer limpeza de pele que eu gosto muito de descobrir produtos novos mas eu viajei, eu comprei esse aqui e eu acho esse aqui excelente ele é da Essence, o Pore Skin e ele é 4 em 1, ele é como se fosse uma máscara facial ela é verdinha, ela é como se fosse uma máscara verde, uma argila mas você pode lavar ela como se fosse um sabonete líquido você passa no rosto, dá uma massageada e já enxágua ou se não, você pode fazer uma vez na semana como se fosse uma máscara facial deixar 15 minutos no seu rosto, endurecer e depois você enxaguar com água eu tenho gostado muito dela porque ela é anti-cravos então ela é incrível se você usa, tipo, duas semanas que você usa todos os dias regularmente, você fica sem cravos e eu tenho muito cravinho, muito por aberto então eu tô amando continuando com pele, mas agora eu vou falar de maquiagem eu tô amando esse BB Cream da Garnier eu já falei nele um vídeo de maquiagem em volta às aulas que é aquela maquiagem nada, aquela maquiagem mais natural pra você usar no dia a dia se você não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você correr lá e não perder eu amo esse BB Cream da Garnier o problema é que ele tem um cheiro muito, muito forte de álcool que até arde os olhos ele é bom porque ele é super sequinho ele é muito natural e ele tem uma cobertura incrível por ele ser natural, sequinho a cobertura dele é excelente pro dia a dia é incrível o único, assim, ponto negativo que eu vejo nele é que depois de umas 3, 4 horas que ele tá no seu rosto ele começa a sair e começa a meio que craquelar fica a parte sem e você enxerga que tá sem a base então eu comecei a perceber isso nele isso é um ponto super negativo nele mas ele tem uma cobertura excelente ele é muito bom, só que a duração dele não é muito boa que é um ponto bem negativo outra belezinha de maquiagem que eu tenho amado é esse primer, o Porefessional da Benefit esse aqui é o tamanho travel, pequenininho ele é maior e eu tenho amado ele, gente eu tenho gostado muito porque isso aqui é incrível incrível, vocês não tem noção é o melhor primer que eu já usei na minha vida porque ele prepara a sua pele de uma tal forma que você fica com pele lisa de porcelana não aparece em seus poros ele fecha muito bem em seus poros a pele fica super macia você passa a base a base tem outra textura, sabe? outra coisa de pele que eu esqueci de falar é este eye cream da Benefit que é um creme pros olhos pra alho dos olhos pra amenizar as olheiras ele também é tamanho travel, pequenininho assim e ele é muito bom pra você usar de manhã ou antes de dormir ele dá uma boa amenizada nas olheiras eu não lembro muito de passar ele mas sempre quando eu vou fazer maquiagem ele fica bem ali na minha penteadeira então eu sempre passo ele e eu tô gostando bastante tô percebendo bastante diferença principalmente porque eu tenho bastante bolsinha assim nas minhas olheiras e eu percebo bastante diferença com ele ele é um creminho assim pros olhos e ele chama It's Potent e é da Benefit de pele eu tenho usado muito esse corretivo só usei ele esse mês esse corretivo aqui da Maybelline eu não sei como se pronuncia o nome é um nome bem difícil mas eu sei que ele não vende aqui no Brasil só vende a base a versão da base dele isso aqui é muito bom porque ele não tem uma cobertura tipo super alta mas ele tem uma cor a pigmentação dele da cor é incrível deixa o iluminado maravilhoso gente vocês vão perceber um barulhinho no fundo do áudio assim porque eu liguei o ar-condicionado não tem condição de ficar sem ar-condicionado sério eu tô suando muito e eu não ia terminar esse vídeo hoje se eu não ligasse o ar bom então vamos lá outra coisa da Benefit que eu tenho amado é o High Beam que ele é um iluminador em líquido que você passa aqui nas têmporas e eu tenho amado simplesmente amado ele principalmente pro dia a dia ele tem um iluminado lindo muito suave e ao mesmo tempo natural ao mesmo tempo lindo dá pra você também ir numa festa com ele se você não quer abusar tanto do iluminador mas ele é incrível a última coisa da Benefit que eu tenho amado é o Bene Tint que é um blush líquido que você passa aqui nas maçãs do rosto dá batidinhas gente isso aqui é maravilhoso sério eu nunca vou largar disso ele não rende muito olha ele já tá tipo na metade eu tenho usado muito ele praticamente todos os dias quando eu quero me maquiar pro dia a dia eu só não passo ele quando eu quero uma coisa uma pele mais elaborada mas ao contrário eu só uso ele eu tô usando ele pros meus lábios também você pode usar nos lábios ele fica uma coisinha de boca de neném vermelha natural que você não passou nada então ele é perfeito pra você passar aqui nas bochechas no lábio e ele é incrível parece que você a vozinha natural que você não passa nada no seu rosto então meu eu tenho amado e uma coisa que eu não posso deixar de falar também é esse iluminador da MAC o Soft and Gentle gente isso aqui ai meu Deus eu tô usando ele hoje eu também tô viciada nele olha o iluminado que ele dá ele dá um glow incrível assim todo mundo falava desse Soft and Gentle e eu nunca assim às vezes eu tinha oportunidade de comprar mas eu deixava pra lá falei não dessa vez eu vou levar porque já que todo mundo fala gente isso aqui vai durar pra sempre olha o tamanho disso aqui e como você usa bem pouco só nas têmporas então isso aqui dura muito é caro mas dura e se você tiver a oportunidade de viajar pra fora do país que é um pouquinho mais barato então vale a pena trazer gente vai por mim eu uso eu tô usando ele muito como sombra como iluminado eu tô amando mesmo usar esse Soft and Gentle porque ele deixa a pele de porcelana deixa a pele rica últimos produtos de pele eu vou falar de dois bronzers que é o Bahama Mama da The Balm e o Hula da Benefit esse bronzer aqui o Bahama Mama da The Balm ele é bem escuro eu nunca tinha usado um bronzer tão escuro quanto esse mas ele é um bronzer super fino o Hula da Benefit é tipo assim você vê que o pessoal passou o bronzer que ela nossa ela passou o bronzer ela deu uma bronzeada ok esse aqui é uma cor bem amarronzada que você passa ele fica mais sutil ele é fino é e eu sinto que parece que eu tomei sol com o Bahama Mama mas eu não posso passar tanto dele porque ele fica muito acinzentado pela cor dele pra eu ser bem branquinha não sei mas eu tô amando os dois eu tenho misturado os dois os dois são incríveis maravilhosos e eu tô amando esses dois e outra coisa que eu tenho gostado muito que eu usei muito esse mês foi esse solução para as sobrancelhas da Make B da O Boticário e ele é aqueles gelzinhos marrons ele vem dois lados ele vem um gelzinho em color pra as sobrancelhas ficarem no lugar e os pelinhos não ficarem bagunçados e ele vem também tipo uma tinta marronzinha pra você passar na sobrancelha isso aqui fica super natural o único ponto negativo é que eu detesto esse aplicador você passa esse aplicador fica super marcado então o que eu faço eu pego esse aplicador a espiral aqui e mergulho do outro lado assim e passo escovo minhas sobrancelhas e fica bem mais natural não fica marcado e eu tenho amado mesmo eu tô usando ele hoje eu acho que ele dá uma cor natural agora tenho só mais duas coisas pra falar de produtos que é dois rímels eu recebi recentemente da loja yes4.com várias coisinhas e junto eles me mandaram esses dois rímels aqui que é o Love Alpha que teve uma época que bombou teve uma época que bombou esse rímel que é tipo um rímel em 3D porque ele vem o rímel normal em líquido mas também ele vem tipo pelos fibras que falam é um aplicador cheio de pelinhos e como se fossem os seus próprios cílios então você passa o rímel normal depois você vem com este outro e passa e simplesmente isso aqui vai ficar volumoso alonga de uma tal forma gente eu tenho amado o único problema que chega depois de um tempo que esses pelinhos vão caindo abaixo dos seus olhos vai começar a ficar feio vai começar a marcar enfim então você tem que tomar muito cuidado na hora de aplicar você tem que selar bem você não pode deixar essas fibrinhas soltas você tem que sempre voltar com o líquido e selar bem pra que elas não caiam então tem que tomar bem cuidado na hora da aplicação mas isso aqui é incrível se vocês quiserem eu faço um vídeo separado mostrando isso aqui te dá ciris postiço mas sem você tá usando ciris postiço então eu tenho amado muito isso aqui isso aqui é incrível quem inventou isso foi de uma inteligência que meu Deus ia levar nessa capinha assim e é baratinho gente na iascom.com tem várias coisas baratas e vocês me perguntam se é confiável se não é confiável eu recebi deles é uma loja meio que chinesa japonesa não sei então demora as coisas pra vir demora lá seus 4 meses 3 meses pra virem mas o meu chegou bonitinho certinho eu em relação a isso não tenho que reclamar mas em relação ao tempo demora e como eu recebi deles eu acho que eles tem um cuidado a mais na hora de entregar pras pessoas que vão falar da loja então pra mim eu não tive comigo eu não tive problema mas eu não sei outro rímel que eu tô amando que é esse The Colossal Go Extreme da Maybelline ele é próprio pra volume é o The Colossal versão de volume do The Colossal e ele tem um aplicador enorme enorme e eu só tô usando isso sério e aqui tá falando que ele é prova d'água mas eu não achei ele nada prova d'água ele sai muito fácil e eu fui na piscina com ele ele saiu na piscina então eu não entendi porque o The Colossal original ele é um saco pra sair até eu sem ser prova d'água é um saco pra sair e esse aqui saiu normal sem dificuldade nenhuma bom, agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês que é uma coisa muito especial pra mim e eu quero já aproveitar pra agradecer eu saí na revista Viva Mais que aqui eu não acabo Viva Mais eu fui convidada pela Mariana Gabelini e ela me pediu pra reproduzir um vídeo meu que eu fiz ensinando a fazer dois penteados com trança e ela pediu pra me reproduzir em forma de fotos pra vocês na revista então eu saí nessa matéria bem grandona aqui eu fiquei super feliz porque eu não esperava ser uma matéria tão grande e eu saí eu, uma menina eu não conheço essa moça ela também fazia isso pro YouTube e eu aqui de novo então eu e eu e se vocês tiverem oportunidade de comprar gente, compra abençoar muito legal eu ensino um passo a passo bem fácil de tranças e eu tô muito feliz porque eu acho que é uma conquista uma realização muito grande é uma divulgação também muito grande pro canal então eu tô muito feliz mesmo eu quero agradecer vocês porque sério se eu não começasse se não fosse vocês se vocês não me assistissem nada disso estaria acontecendo então muito, muito obrigada mesmo gente pelo carinho de vocês pela pela confiança que vocês têm e eu tô muito feliz gente eu vou chorar desse mês dá vontade de moldurar e colocar e pendurar em algum lugar e eu tô muito feliz minha família também tá muito orgulhosa então muito obrigada gente de verdade eu vou parar de falar senão eu vou ficar emocionada aqui bom de série quem me acompanhou nos daily vlogs da vida que eu comecei a fazer pra esse mês de janeiro gente eu tô assistindo Prison Break eu comecei a assistir Prison Break eu acho que faz umas 3 semanas mais ou menos não faz nem um mês eu comecei a assistir por causa do meu namorado do Gui que ele tava assistindo ele falou amor você precisa assistir essa série é muito boa gente eu comecei a assistir eu viciei sério mesmo eu viciei eu terminei a assistir ontem e o final é simplesmente emocionante eu chorei eu fiquei meu Deus por que aconteceu isso e eu chorei eu chorei eu não queria que tivesse acabado porque eu queria assistir muito, muito até o resto da minha vida assistindo essa série gente é muito boa muito boa mesmo eu recomendo pra todo mundo eu achei que menina não curtisse muito porque é uma série mais assim mais voltada pro masculino porque tem um pouco de violência enfim eu acho que mulher não ia gostar muito mas eu comentei nos daily vlogs que eu tava assistindo muita gente falou Julia essa série essa série é muito boa você precisa assistir você vai amar você vai gostar muito e eu fiquei muito feliz de saber que que a meninada também curte sabe então eu tô amando prison break amando não né eu amei porque eu já terminei de assistir eu assisti muito rápido eu vivi essa série então eu recomendo pra todo mundo se você tiver a oportunidade de assistir assiste então é isso gente um super beijo muito obrigada por esse mês incrível quem vai começar as aulas em fevereiro muita sorte sim estudem muito que eu não tô com vontade mas vamos lá tem que continuar a vida então é isso gente um beijo e até o próximo vídeo tchau